Sem crítica, não há fama, é a base que a gente faz, é uns criticando, outros dando apoio, outros falando mal, outros falando bem, mas o que interessa é que a gente está aqui de pé, calma. E aí mano, você está viajando muito, viajando um pouco, como que está os basquete, hein? Ah, agora começou as aulas aqui, agora o bolo ficou escuro, não dá para viajar mais. Olha o louco, dá para ficar aqui na escola, bom bom, eu vou para a escola, tá bom? Vorda só a semana que vem, liguei de recuperação, tá? Tudo bom? Tudo bom. Ai, ai, aí a boca fica boa, deixa eu fazer isso, paninóide então. Você não fala com chicota e estrala? Ai, 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 você está doido, migal, né? Ah, é bom estudar aí, ó. Pá, pelo menos não tem estudo. Quer ser caminhoneiro, tem que ter estudo aí. E pense bem que para ser caminhoneiro, só basta saber ler e assinar a nota, o resto, que se dane. Mas, nunca se sabe o dia de amanhã, nunca se sabe o dia que vem pela frente. E tendo estudo aí, sempre é bom, aí, pois. É verdade, é impositivado, mas aí, nós está tudo louco aqui, não vem. Basta saber ler, como você diz, né? Basta saber ler e assinar a nota, hein? Ah, pois, é a base que o Zé Arada ali, antigamente, está fazendo, hein? Assinar a nota, assinar nada, fazer uma rubrica. Só fazer um garante lá, e saber ler o Beabal, que já pode virar motorista. Você não falou isso não, falou? Não, falou. Ai, como eu sofro. Eu não sei como é que é. Mas, aí, então, e aí, me deixa aí, viajando muito, como é que está, e eu sei. E aí, então, final do ano, agora? Ah, agora. Nós estávamos ali no capital da fumaça, ali. Passando o final do ano, ali, com um pouquinho de família, ali, negócio de pai, mãe, primeiríssimo, ali. Aí voltamos aí no janeiro, aí, lá para o dia 15. Aí ficou bacana. E aí, o final do ano, aí, como com o senhor, na passada, aí. Ah, estamos aqui, né? Juntou, juntou todo mundo.